Comecei a trabalhar cobrindo esporte de combate com 19 anos, hoje eu tô com 37. Esses quase 20 anos coincidem com o tempo que o Dana White tá à frente do UFC. Então, naturalmente, você acaba conhecendo bem o profissional, padrões de comportamento, estilo de gestão, etc. E o presidente do UFC é um cara simples, no bom sentido, segue a exata mesma cartilha de regras esse tempo todo. Uma dessas regras, inclusive, é bíblica. Se você vive pela espada, você morre pela espada. Se você tá na empresa há muitos anos, você precisa passar um investimento feito em você adiante. Encorpar o cartel de um jovem ainda desconhecido pra que ele passe a gerar dividendos pra empresa enquanto você vai parando. Não existe despedida humanizada, casamentos mais tranquilos, pousos sutis pra alongar o tempo no esporte. E, gosta ou não, o modelo funciona bem. Tem gente que acha que é cruel, mas funciona. Primeiro, porque o nível de competição é sempre alto. Via de regra, toda rodada é uma bucha. Não dá pra relaxar, desacelerar, porque a régua tá lá em cima. Segundo, porque cria um processo de renovação permanente. Quem tá saindo, teve mais exposição, vira alimento pra quem tá chegando. Cadeia alimentar, biologia básica. Em outros eventos, principalmente os geridos pelo Scott Coker, quando os veteranos só recebem casamentos na medida, mais homenagens, acaba não criando interesse pelos jovens que estão chegando. O John Jones só virou o John Jones porque foi exposto ao Maurício Shogun, o Rampage Jackson, o Lito Machida, o Ito Belfort, o Sonnen. Se todos os veteranos só lutassem entre si, e Jones, na época, ficasse limitado a enfrentar o Jake Bryan, o Ryan Bader, entre outros jovens, como ficava? O meu ponto é, não se mexe em time que tá ganhando. E até agora não tinha visto uma única exceção. Anderson Silva é top 3 da história do UFC, e serviu de escada pra uma galera. Daniel Cormier, Israel Adesanya, Jared Calonnier, o Ryan Hall. Chuck Liddell é o melhor amigo do Dana White. O Dana, aliás, só começou a acompanhar MMA barra vale tudo porque era empresário dele. O laço de gratidão ali é tão forte que o Chuck aposentou e passou a receber um baita salário do UFC por pura gratidão. Ele não tinha cargo fixo, era algo poético, meio que embaixador. Aparecia quando queria e tirava mais forte. Eu lembro que o Dana chegou a dizer, enquanto eu mandar aqui, ele vai receber um salário. O quadro só mudou depois que a Endeavor comprou a empresa, Dana deixou de ser dono, virou apenas funcionário barra presidente, e aí cortaram custos. Só que esse mesmo Chuck Liddell parou depois de 3 nocautes seguidos, todos aplicados por campeões mundiais. Rashard Evans, Maurício Shogun e Heath Franklin. Ou seja, até o melhor amigo do cara entrou no sabugo. Não teve massagem, nem rodada grátis. Ou você consegue competir com os melhores, ou tá na hora de morfar. Chuck, inclusive, foi escada pro Shogun antes da disputa do título com o Lioto. Pois bem, pela primeira vez em mais de 20 anos, em 2023, Dana White decidiu quebrar a regra de ouro. E por um cara com quem sempre teve relacionamento péssimo. John Jones. Pra quem duvida, além deles já terem se criticado várias vezes em público ao longo dos anos, no âmbito do processo antitrust, movido contra o UFC nos Estados Unidos, vazaram algumas mensagens do Dana White se referindo a ele de escória pra baixo. A minha pergunta, então, foi sempre... Por quê? O Jones já manifestou que vai se aposentar, não tá enrolando ninguém. Então, pro Dana, não seria mais interessante dar ao Aspinel, ou qualquer garoto promissor, a chance de batê-lo e seguir adiante com moral e fama? Porque o Dana decidiu casar o Jones com o Miotic, outro coroa com mais de 40 anos, que tava já há dois anos parado e vindo de nocaute brutal. E quando o Jones se machucou, tanto o casamento foi mantido, quanto o cinturão linear não foi tomado, mesmo completando agora um ano e meio de inatividade. Há quem diga, ah, mas quando marcaram a luta em 2023, o Aspinel tava ainda voltando de lesão, o cenário era diferente. Beleza, mas o Dana poderia facilmente ter rearranjado a situação após a lesão. Ou tomava o cinturão do Jones, o que forçaria a luta com o garoto. Ou até ter feito Aspinel vs Miotic agora no UFC 304, dando mais uma oportunidade pro inglês brilhar. Qual promotor não adoraria ter um rapaz de 31 anos com potencial pra ser o melhor peso pesado da história, com vitória sobre Miotic e Jones no cartel? O Dana poderia ter feito esse arranjo, e não fez. A justificativa mais comum que ouço por aí é, é só uma questão comercial, Jones traz muita grana. Mentira, Jones nunca foi um grande vendedor de pay-per-view. O auge dele, que foi a rivalidade com Daniel Cormier, gerou 800 mil pacotes. A média do cara na carreira fica entre 400 e 500 mil pacotes, o que não é terrível, mas também não tá entre os tops. Tanto que a luta contra o Miotic em 2023 estava com dificuldade pra vender ingresso no Madison Square Garden. Digo sem medo de errar, até pelo estilo de luta, Poitam hoje é uma estrela maior do ponto de vista comercial. Então se o cara não desequilibra a balança comercial, e nem é chegado do patrão, de novo, por que o tratamento diferenciado? Minha teoria sempre foi, O MMA ainda é um esporte muito jovem, não tem uma referência absoluta, o melhor de todos os tempos, muito menos um chancelado pelo UFC. E é importante ter essa referência, um Pelé, um Michael Jordan, pra chamar de seu. Olha aí, já reverteram a proibição a cotovelada reta e vão tentar, na justiça, eliminar a única derrota do cara, uma desclassificação graças ao golpe. Aí ele solidifica o currículo contra o peso pesado com mais defesas de cinturão, Miotic, um cidadão de 42 anos, e para invicto. Pronto, temos a tal referência. Faz sentido, mas ainda me parecia um argumento incompleto. Porque tá muito flagrante, Dana virou um torcedor descarado do Jones. Em toda entrevista que dá, em toda coletiva de imprensa, ele puxa o assunto, vai lá e defende o legado do cara. Chegou num ponto que tem gente apostando que o Jones o chantageia, tem posse de vídeo com o Dana em situação comprometedora ou algo do tipo. Pois bem, semana passada, batendo boca com haters na internet, Jones estufou o peito e reafirmou pela milésima vez que será pago 15 milhões de dólares pra enfrentar o Miotic. E a sua bolsa anterior, nos tempos de meio pesado, era de 6 milhões, segundo o próprio revelou em 2022, ao criticar Dana White e as bolsas pagas pelo UFC. Aí a luz acendeu aqui em casa. Peraí, 15 milhões de dólares só pro Jones? A segunda ou terceira maior bolsa da história do MMA paga num pay-per-view que talvez não vai ser o segundo ou terceiro maior do ano? Tem coisa errada aí. Se somar as três últimas bilheterias do Jones como meio pesado, não dá 15 milhões de dólares. Como a conta fecha? Fechar até fecha, com os pay-per-views, patrocinadores e tal. Mesmo considerando o pagamento de todos os outros lutadores, investimento em publicidade, estrutura, etc, etc. Meu ponto é, o Jones que topou voltar como peso pesado ficou muito caro pro que gera. Conor McGregor é ainda mais caro, tanto que só conseguem botá-lo pra lutar em Las Vegas, arena grande cobrando uma baba. Mas a média de pay-per-views vendidos dele é quase quatro vezes maior do que a do Jones. Compensava. Não sei se continua compensando no futuro, mas no passado sim. Repito, hoje o Atan vende mais do que o Jones e certamente custa metade, até um terço. A minha impressão é que John Jones no UFC virou o Gabigol no Flamengo. Beleza, bom jogador, tem toda uma história e tal, mas vale a pena hoje pagar dois milhões e cacetada por mês? Então a minha nova teoria é, sim, o UFC quer ter sua referência, o seu Michael Jordan. Corroborar com a aposentadoria, insistir no Miocic, tem a mudança de regra, casamento contra o Sirio Gani, logo, assim que o enganou, saiu, tudo a ponta dessa direção. É por isso que o Dana White fez um esforço inédito e topou dar o aumento quando o Jones se recusava a lutar. Ele precisava fechar o arco narrativo, o arco do legado. Imagina só o melhor que o seu evento já produziu na concorrência ou aposentado com 32 anos, puto contigo. Como você vai promovê-lo depois? Como vira embaixador da marca, sim. Virou meio que obrigação pro Dana. Ao mesmo tempo, o Jones parece ser economicamente inviável e cada uma dessas novas rodadas vai machucar o balanço da empresa. Beleza? Ele vende 30, 40% a mais do que os demais campeões, mas custa 10, 20, 30 vezes mais. E se faz ele versus o Arsenal e o inglês tratoriza, pior ainda. Porque você faz uma luta que só fala pra convertido, pra fan hardcore, não vai vender um milhão de pacotes de pay per view, não vai vender mais do que Jones e Cormier, atleta olímpico, chegando com os caras saindo no pau no meio de um shopping. E você ainda mata a mística do gold invicto, não tá mais imaculado. Beleza, a Aspinal ficaria grande, mas Dana, pela experiência que tem, o traquejo de mercado, não acha que vale a pena que o inglês não tenha um perfil super midiático? Essa então é a minha explicação pro Dana quebrar a própria regra pela primeira vez em 20 anos e do dia pra noite virar apologista do John Jones. Ele pode estar torcendo pra que termine logo, firma o seu gold, economiza uma grana e vai que surge aí um outro terremoto na vida pessoal do cara. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, o meu processamento de dados, o que você achou dessa junção de fatores? Faz sentido pra você ou eu estou completamente maluco e já já vou acabar na camisa de força na jaqueta branca? Comenta livremente aqui embaixo qual é a sua versão, o que você achou da minha, deixa o like por favor pra ajudar a gente a ser recomendado pelo YouTube e claro, não perde o podcast do 6 Round dessa segunda-feira em que eu, Lucas Carrano e André Azevedo, analisamos o futuro do peso médio do UFC, talvez a categoria mais excitante que já vimos no MMA com o Iri Prorasca chegando, a De Sânia, a Hansa de Kimaev, o Duplez, o Sean Strickland, Caio Borralho avançando, o Borrachinha pode voltar, pô, a Tanta Falun que vai voltar. Então Deus nos acuda, a gente fez até tier list dizendo quem vai chegar no título, quem vai só cumprir tabela, tá bem legal o programa, clica no link aqui e confere ou nos streamings de áudio também. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau, Tchau,